O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo do município para uma reunião anunciando que iria repor os 30% de subsídio de insularidade a todos, sem exceção. Nesta reunião, o Presidente da Câmara foi confrontado por trabalhadores com a diferença do modelo já anunciada pelo Governo Regional, afirmando que a política da Câmara era uma e a política do Governo era outra. O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo mentiu. O PSD, quer através dos seus vereadores, quer através dos membros da Assembleia Municipal, destinaram sempre o Presidente da Câmara sobre a possibilidade de execução desta medida, tendo o mesmo sempre referido que tal seria possível. Mais uma vez, mentiu. Chegados ao mês de Janeiro, vários trabalhadores queixaram-se por não terem recebido a totalidade dos 30% comprometido pelo Presidente da Câmara, que mentiu, afirmando que a responsabilidade era da Assembleia Legislativa da Madeira e da aprovação da proposta do Governo Regional. A proposta que foi aprovada nesta Assembleia é exatamente a mesma com que o Governo Regional, na pessoa do seu Presidente, Dr. Miguel Albuquerque, comprometeu-se com a população do Porto Santo. A ação da Câmara Municipal é totalmente independente da ação da Assembleia Legislativa da Madeira e do Governo Regional, sendo falso se o Presidente da Câmara escudar-se de quaisquer medidas que o Governo vem a tomar, sendo que, no entanto, tudo o que o Governo fez e faz vai no sentido de ajudar a Câmara a concretizar o merecido apoio à população e funcionários, estando a Câmara a falhar neste capítulo. O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo tem vindo a demonstrar a sua apetência para a mentira compulsiva e para a bipolaridade política. Mente aos funcionários, iludindo-os com falsas expectativas relativamente aos vencimentos. Mente à população do Porto Santo quando se aproveita do excelente trabalho desenvolvido pelo Governo Regional na área do turismo e da sua promoção, querendo recolher os louros de um merto que não é seu. Mente à população do Porto Santo quando refere que faz uma gestão financeira rigorosa na Câmara e, ao mesmo tempo, hipoteca Receita Futura, obter o adiantamento da Receita e DMI de Maio de 2016, no valor de 250 mil euros, para fazer face a despesas e pagamentos de ordenado por falta de verba, sendo possível adivinhar o desequilíbrio financeiro estrutural do município. Está assim constatada a patologia de mentiroso compulsivo ao presente da Câmara Municipal do Porto Santo. Obrigado.